E ae, bonitonos! Como é que vocês estão? Estão bem desde que eu moro em dia! Como é que vocês estão? Estão bem desde que eu moro em dia. Tivemos que parar para ver se ela estava bem. Você não tem motivo para essas coisas. Eu sou uma pessoa muito séria. Hoje vou trazer para vocês aqui a receita do comércio mais uma vez, de forma diferente. Para quem não viu ainda como se tira o filézinho do bagre, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada aí como é que tira o filézinho do bagre. O filézinho do bagre. Hoje eu trouxe em bagre já o filézinho feito. Vamos lá! Então pessoal, olha como já está a nossa mesa para o nosso filézinho de bagre. Tá aqui o filézinho do bagre. Aqui eu não sei nem quantos bagre tem, tem mais de menos de 10. Olha o filézinho do bagre. E aqui tem bacon fatiado. Você encontra no supermercado, em qualquer lugar você encontra muito fácil. Na chefeira livre, uma revilhazinha aqui que não pode faltar na minha mesa que eu acho muito bonita a revilha. E vamos usar palitinhos de churrasco para ele estar podendo apregar, apregar, parafusar e prender. Qualquer um desses aí, vocês escolhem como vocês querem. Parafusar e apregar dá certo. É melhor você prender. E aqui tem a nossa farinha de trigo e fubá. Cuspu e fubá? Cuspu não, cuspu é com o tapão, né amor? Fubá, ó, frau, tom. Como é amor? Tratão de vídeo, ó. Então, bom então. Eu gosto muito, como eu já disse para vocês, eu achei alguns vídeos. Eu gosto muito de botar os dois misturados juntos. Por quê? Fica mais crocantezinho de que se você botar só o trigo. E se você botar só o fubá, ele não fica tão empanado do que os dois juntos. Então é uma combinação perfeita. Pode também misturar com farinha de rosca, né? Farinha de rosca também. E farinha de rosca com fubá, no caso. Sem precisar de botar trigo. Porque sempre tem que ter o mais fino e o mais grosso. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a nossa receita. Que é simples, 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 simples. O que vamos utilizar? O filézinho do nosso bagre. Vamos estar pegando o filézinho do bagre. Olha o filézinho do bagre. Muita gente discrimina os bagres. Não, peixe de couro, isso e aquilo. Veja a qualidade. Sem espinha nenhuma. Isso aqui. Eu dei para qualquer um de vocês, que nem para os que tiver todos. Ninguém diz que isso aqui é bagre, não. Eu reconheço que o bagre é juoso. Mas ele, o filézinho... É bom, não é bom? O filézinho do bagre. Uhum. Até para eu que não gosta de bagre. Eu também não gosto de bagre não, pessoal. Mas o filézinho é top. Então, ele vai estar pegando o filézinho, ó. Vamos estar empanando ele. Ele empanando. É para empanar mesmo, pessoal. Sem pena, ó. Para socar mesmo. Para ele poder... Que o bagre é como se ele fosse uma... Ele se espedaça um pouco a carne dele. Ele faz muito difícil. Ele é meio mole. Então, ele tem que... Estar apertando mesmo. Para ele estar... Seguindo... O propósito. Para o... Uma fatia de maple. Uma fatia de maple. A gente vai pegar isso aqui, ó. Colocar por parte... Com a parte... De dentro... Para o lado do bacon. Se quiser tirar o couro, pode tirar o couro. O comandante aí. Abraço para o meu comandante aí, Jessé. Comandante Jessé. Ele tira o couro do bagre. O cara aí... E dentro das facas amoladas aí, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos fazer a enrolada. Assim, ele lá. Rolou. Ok? Vou pegar o palitinho. E vamos enfiar aqui, ó. O varando. Deu lado. Olha. 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 Deixa ele aberto. E vou puxar para cá. Por quê? Se eu deixar assim... Eu tenho quase certeza que ele vai... Soltar. Ele vai cair no meio da panela lá. Então, eu vou... Prevenir, né? Vou abrir ele aqui. Como isso aqui é feito de bambu, que eu já vi aqui. Então, não tem perigo, não. Abra aqui. Deixe dois talões assim. Puxa para cá. Então, eu vou deixar ele aqui. Vou fazer os outros, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com eles todos prontos. Ele. Um. Dois. Olha aí, pessoal. Como ficou. Ficou parecendo aqueles... Coisinha de bacon. Ficou do bacon. Dobrei a... Dobrei a pontinha. Para ele não lagar. Para a gente colocar lá. Vou meter tudo para você aí. E aqui, pessoal. É... Os filhazinhos. Só que sai para nada. Que a gente gosta muito de comer assim também. Então, eu fiz a sugestão aqui. Para ver se ia dar certo. Invenção minha. Invenção minha. Fiz aqui. Também Invenção minha. Que é o caminho de quem fazer bagunça. Invenção minha. Tá guardado aí no vídeo. E vamos lá. Pessoal. Vamos lá. Para o momento. Impostante. Olha. E aí. É isso aí. E aí. E aí. e agora o porquê do paliquinho aí eu não falei que foi desde o pessoal só pra vocês saberem e aí bonitões olha aí como ficou o nosso bem com o filézinho de bagre bem torradinho espelta aí batuza batuza vai vai espetar vamos ver se batuza é bom é que a bota na bota aqui mesmo feito o que eu tenho espinha mesmo é o que vocês precisam ver isso Ficou bom, né? Bota um limãozinho, limãozinho Delícia Espera, tem calma Pronto E aí, ficou bom? De versão? Muito bom mesmo Quem inventou isso aí foi eu Tá registrado aqui no vídeo Quem inventou foi eu isso aí Eu nunca vi gente misturando com o Brilhinho Deve ter um cartório passar pra ninguém roubar sua pergunta Olha no vídeo aí, a data tem que ser anterior à minha É, irmão, tem que fazer o que registrar no cartório aí, né? É, tá no cartório, né? Vai, boa agora Não, como é igual a batizada aí também Bom, né? Gostou Com a mãozinha Com o leite que tá doendo, meu irmão Vem pra cá E aí? Vamos ver, né? Deixa eu comprar pra aqui pra sofrer Hummm Hummm Ué? Muito pertinho, amor Bem torrado Olha Hummm Tá bom Tá bom Tá bom, né? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não é assim, neném? Hummm Muito bom Tchau Tchau Toda baguindo full S, viu? É top É assim, né? Bote ali, né? Bote ali, é bom Bote ali, bom Bote ali, bom Bote ali, né? você comer bagrefinho você nunca vai querer dizer que bagrefinho eu quero apontar o que é um aqui se eu desce quem acertaria que ela é impossível e assim então pessoal se gostaram do vídeo de hoje não se esqueça de deixar o like o famoso violinha se inscrever no canal ativar o sininho de notificação para a gente pode mandar um vídeo você vem e aprender com as minhas culinárias loucas aqui mas aqui é assim casal tudo e 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 tudo é uma coisa na mesa que é que é uma coisa além com o melhor mas ela é o que eu já doi nele espero que vocês tenham gostado de saber sua vida de cada um de vocês é nóis e aí e aí